Cadê Vivi? Quanto tempo a gente tem? Cinco meses? Você tem seis meses, mas a gente tá fingindo que você tem cinco só pra tirar foto? Mas tá pertinho, né, filho? Como a gente tem diferença? Só não conta pra ninguém, tá? Fica um segredo assim só entre a gente. Voltei! Oi, pessoal! Você bem com vocês? Gente, tô eu aqui, ó. Com... Hoje é dia 17, eu acho. Eu fiz a cirurgia no dia 12, então... 19, mas peraí, deixa eu verificar. Realmente, hoje é dia 19. Foi segunda-feira, 19 de dezembro de 2022. E eu estou aqui, ó, fiz a cirurgia no dia 12. Então, se as minhas contas estão certas, tem sete dias, tem uma semana que eu fiz a cirurgia. E já comecei a ter mais espaço entre a minha sobrancelha e o cabelo. Que foi de onde o médico tirou o cabelo aqui, ó. Na lateral. Só um segundinho que a Ale tá chorando. Iniciar o dia como? Tô colocando aqui. E assim, inicia a encheção de água, ó. Vou desencher esses três. Meu Deus, olha o estilo. Cara, eu tô fazendo de tudo pra poder tampar esse cabelo. Tudo bem com vocês? Vamos ver a Daniela e Marie lá, ó. O que que esses dois estão inventando lá dentro da loja? Ei, Daniela e Marie. Tô esperando ainda acabar de encher, ó. Essa garrafa. Aí eu tenho essas três pra encher. Eu pago R$2,50 pra encher. E normalmente quando tem problema, assim, de furacão, assim, aí eu não fico correndo atrás de água pra comprar, sabe? Que é marrom. Música 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 Ai, cara, eu não sei lá, eu não sei. Acho que Vá, Mari! Vá, Aidan! Vá, Aidan! Muito bom, vocês! E aqui tem mais elástico, filha! Ai, gente, é tanta opção! Tô fico perdida! Não, é tape! Ah não, é tape! Então esquece! Não é elástico, não! Gente, olha essas máquinas de costura! O que? Ó! Tô precisando serissimamente de uma máquina de costura! Tipo assim, serissimamente! Ó! Ó, 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 ó! Ó, 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 ó! 1,000 dolar machine no sale por 2,000! Ela falou que era de 3 mil, tá por 2 mil agora! So an expert! Thank you! Ela falou que essas duas máquinas aqui que seria o estilo que eu precisaria, ó! Que a parte de dentro é toda de metal! Mas é isso! Thank you! Bye! Pois é! Ainda tô aqui, ó! Struggling! Arrumando essas calças! Aí, quando vocês viram lá no último vídeo eu fui com a Camila na Renner lá no Brasil e comprei 4 calças! Eu comprei essa calça aqui! Ó! Tamanho 38! E eu paguei! Peraí! 179 reais! E eu comprei 4 dela! Lá! Comprei dessa azul! Dessa bege! E comprei uma preta! Só que, gente! A calça! Ela fica... Ela... Eu preciso dessa largura da calça que é tamanho 38, né? Pra poder passar na minha... Na minha cintura não! No meu quadril! Pra eu conseguir colocar a calça e tirar! Mas, quando chega na minha cintura eu tenho que tirar pelo menos isso aqui, ó! Pra poder caber! Porque eu tenho cintura fina e quadril largo! Agora, eu não sei qual que é a intenção deles de fazer uma calça dessa daqui que chega lá em cima fica parecendo um balão isso aqui não tem como você puxar era um cintinho de enfeite Guys! The Amazon Truck! Aqui, ó! Chegou o caminhão do Amazon! A vida dessas crianças é esperar um caminhão do Amazon! Uh oh! Olha lá quem acordou! Tava dormindo! Isso aqui é melhor do que Papai Noel pra eles, ó! Obrigada, filho! Aí chegou o meu negócio ali do sapato! O organizador de sapato! Vou mostrar pra vocês depois como que eu organizo meus sapatos ali dentro do nosso armário de sapatos! Ó, a minha mãe fez mais bonitinho eu tô fazendo assim e aí eu vou colocar esse elástico por dentro aqui porque como eu falei essa cordinha ela fica, ó deixa eu botar aqui pra não perder isso aqui essa cordinha ela é só de enfeite tá vendo ali? ó, ela prende aqui uma calça ó lá ela não ela não entra pelo elástico aqui ela é só de enfeite mesmo aí você não consegue prender a calça não consegue apertar a calça tô colocando só assim por agora aí depois eu venho e coloco melhor faço um melhor trabalho aí vai ficar assim mais ou menos agora eu vou apertar bastante aqui porque a minha máquina de costura ela deu problema então eu tenho que comprar outra então tô fazendo essa gambiarra aqui isso aqui vai ficar por dentro da calça por dentro aqui, ó ó, fiz um buraco aqui esse cinto vai passar aqui por dentro então o elástico vai ficar praticamente na parte de trás aqui da calça ó, nessa parte daqui aqui e aí daqui aqui vai ficar essa tira que é a que eu posso puxar pra poder apertar não ficou um negócio completamente primeiro que eu não sou profissional então não ia ficar completamente profissional anyway ficou assim tá? e aí agora eu vou colocar esse outro aqui tá essa ponta aqui e aí esse aqui é o espacinho da minha e aí 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 oi oi você não quer ir pujão não ó gente seis meses ela tá achando que ela sabe andar Você sabe andar, bebê? Ela vai querendo agarrar a perna da minha mãe de qualquer jeito A pituca linda aqui Bom dia! Ó, a gente tá tendo que fechar essa tela aqui agora Porque a Ale aprendeu a subir as escadas Vocês credem? Bom, voltando aqui Ó, tá desse jeito E aí eu coloquei um pouquinho do elástico aqui pra dentro Tá vindo até mais ou menos aqui Música Aqui e aqui Aí eu faço um corte com essa lâmina aqui, ó Bem, bem na, quase que na lateral da calça Por dentro aqui Oi, meu amor, desce? É, a baby tá aí Ó, pega assim Aí, só um cortinho pra poder facilitar pra passar o cinto Ó, fiz um cortinho aqui Agora eu vou fazer um cortinho lá de cá Aí agora Olha a ferramenta que eu achei Que me ajuda Que eu deveria na realidade ter colocado esse cinto dentro, né? Da calça antes de fazer isso aqui Mas Enfim, não fiz E tá tudo bem Aí agora Eu vou enfiar aqui Esse cabo dessa Dessa colher Eu uso até isso aqui pra facilitar a minha vida Gente, eu vou quebrar meu banheiro todo Vou fazer uma obra no meu banheiro Mas aí eu vou gravando Aí eu vou compartilhando com vocês Caraca, maluco O que eu fiz aqui? Aqui tem um Aqui tem Não, não, Iva Tem um Uma costura aqui dentro Não tá deixando o Ih, tem uma costura por dentro Não tá deixando ele passar Aí, consegui passar Aí que eu falei, ó A colher Só puxar aqui Agora eu tiro a colher Aí tá Aí eu puxo assim E aí eu vou fazer isso na calça inteira, né? E aí o elástico, ó Ele vai ficar flat Mas ele vai fazer ela ficar bem mudada Ó Aqui Essa parte aqui ficou assim Não é que foi onde eu tinha feito o buraco ali, ó Aí agora eu enfio ela aqui Aí ela vai ficar assim Aí agora ela realmente Eu realmente vou poder ajustar aqui pra prender Não vai ficar só de enfeite Como era antes E aí não tinha Eu puxo Podia puxar o que fosse Porque ela tava costurada aqui na frente Ela não puxava o elástico Agora essa outra parte Vou fazer A calça, mesmo 38 Ela é difícil de passar Passar na cintura No quadril, tá? Olha só A dificuldade que é pra passar Na bunda E no quadril Só que aí chega aqui em cima, ó Se não tiver o elástico A calça fica assim Que é o problema de você Ter quadril largo E cintura fina Só que aí agora Só de puxar isso aqui Eu já sinto a calça apertando Pronto Agora eu vou levar as crianças lá no jiu-jitsu E é isso, gente Essa aqui, então Foi a arrumação da minha calça Ficou desse jeito, ó Essa aqui tá até melhor que a outra A preta que eu comprei Ela parece que fica um pouco mais alta na frente Mas tá aí Resolvido o meu problema Comprei a calça Eu falei, meu Deus do céu Como é que pode a calça ficar aqui em cima Um saco E vocês viram como é que é difícil Pra passar do quadril Essa calça é 38 E acontece isso A 36 não ia passar Talvez ela ficasse um pouco melhor na cintura Mas não ia passar no quadril Então Se vocês têm esse tipo de problema Aí Já viram a solução Que eu encontrei Pelo menos pra esse tipo de calça Se vocês têm alguma outra dica De como Enfim Ajustar outras calças Que Essa aqui tem até uma pence, ó Ela tem uma pence aqui E ela tem uma pence, ó Aqui Então Se vocês têm alguma outra dica De como consertar Calça Fazer ajuste Que não precisa de máquina Porque a minha máquina pifou Então eu preciso comprar uma outra máquina Escreve aqui embaixo pra mim E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de me seguir no Instagram Que é o patricia.odea E amanhã eu volto com outro vídeo, tá bom? Vou levar as crianças do jiu-jitsu agora Inclusive vou falar sobre Vou gravar um vídeo só sobre o jiu-jitsu Das crianças aqui Conversar com vocês um pouquinho sobre Sobre As importâncias Ou se é que Existe alguma importância Ou relevância Em colocar As crianças na idade dos meus Em jiu-jitsu, tá? Se inscreve aí no canal E me segue lá no Instagram Beijo Bye Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto